Tchau Seu pai? É isso que eu vou fazer. Você está bem. Temos que desumelar. Você está com o nome do seu casamento. Você não tem sentido o que ele não tem. Você é o seu vencedor. Você está com o nome do seu casamento. Então, então, te ensina o seu casamento. Olha só. Você está com o seu casamento? Você está com o seu casamento? Você está com o seu casamento. Você vai desumelar o seu casamento. É uma coisa que você está com o seu casamento. Mas nós... Permença a dizer. O Itachi está onde? Você também foi des parameter minto Mas você também fez isso. Não tem maneira certa, né? Eu... Ei, ei... Esse situação... Você vai me desculpar um pouco. Você é... Eu... 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 Você... Você é um cara que se sente! Você não está... Isso é o meu olho... Eu acho que o meu olho é o meu olho que você vê. Nós não nos veja o que você pode me ver. Nós não nos veja o que você é o meu olho. Nós não nos vejamos. Nós não nos vejamos o meu olho. Nós não nos vejamos. Fá... Fá... Você não tem algo que eu gostaria. Eu não vou explicar. Bem... Estou no lugar onde estou. Onde você está? Onde você está? Não é isso? Onde você está? Você está o final da guerra. Você está o maior, o maior, o maior, o maior, o maior, o maior... E aí Tchau, tchau.